Esse é um ano cheio de oportunidades esperando por você. A CAP dá um novo sentido para o seu CV. Porque conhece mais você. Completa mais você. Para capacitar mais você. Afinal, tudo o que a Cato mais quer é que contratem mais você. Vim para a Cato conquistar o seu próximo emprego. São mais de 700 pessoas trabalhando para você ter acesso às melhores vagas do mercado. E experimentar nossas ferramentas e serviços exclusivos. Chegou a hora. E a Cato é mais você. Cato. Você muito além do CV.